E hoje nós vamos conhecer um local paradisíaco que fica localizado em Monsenhor Gil. Se trata dos Três Riachas, um balneário maravilhoso. Então vem comigo que eu vou te mostrar todo o percurso. Aqui chegamos em Demerval Lobão, logo depois Lago Alegre e em seguida Monsenhor Gil. Vemos a placa? Três riachos à direita, pegamos à esquerda. E entramos em uma estrada carroçal de aproximadamente 6 quilômetros. E pronto, chegamos ao nosso destino. E olha só que destino! Monsenhor Gil